Oi, bom dia! Hoje eu vim falar sobre o filme do diretor Hirokazu Koreeda, Assunto de Família. Pra quem não conhece, o Hirokazu Koreeda é um diretor japonês que já vem fazendo filme há muitos anos. Ele começou a sua carreira lá por 1991, fazendo alguns longas documentários, e em 1995 ele lançou Maborose, e desde então ele vem desenvolvendo seus longas de ficção. Eu, infelizmente, não conheço tanto a obra do Koreeda, e acho isso um grande vazio na minha cinefilia, porque os poucos filmes que eu assisti dele são muito, muito bons, muito bonitos, muito sensíveis. O outro filme que eu já tinha visto dele é o Ninguém Pode Saber, que foi lançado em 2004, sobre uma família de, enfim, crianças que é abandonada pela mãe, que não está dando conta de cuidar deles. E aí o menino mais velho da família se vê na situação de ter que cuidar dos irmãos mais novos. É um filme muito bonito, muito tocante, e que consegue equilibrar o peso da dramaticidade com a leveza. Gente, eu estou num certo dilema aqui, porque está tendo uma obra aqui fora, e todos os dias tem uma obra diferente aqui no meu prédio. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso para tirar o ruído desse... Eu assisti Assunto de Família essa semana, para um cineclube que eu estou fazendo com algumas amigas, e a gente toda quinta-feira fala sobre algum filme. E eu fiquei muito feliz que a sugestão da semana tinha sido Assunto de Família, porque eu não tinha assistido. O filme foi lançado em 2018 e concorreu ao Oscar junto com Roma, em 2019. Muitas pessoas na época ficaram tristes que o Koreeda não recebeu o prêmio de melhor filme, mas enfim, entendem, né, porque Roma também era páreo duro. Em linhas gerais, a trama do filme está centrada num núcleo que a gente entende como familiar, apesar disso ser mostrado como o mais complexo mais pra frente. E dentro desse núcleo existem vários personagens que executam papéis diferentes. Cada um tem o seu trabalho ou sua atividade, e cada um colabora com aquele ambiente de uma maneira própria. O título em inglês, Shoplifters, já vai falar diretamente de uma das questões abordadas pelo filme, que é essa coisa de você furtar. Você leva, assim, a pessoa a saber que levou, né? O filme abre com uma cena do pai com o Xota furtando uma loja e indo pra casa. No caminho pra casa, eles encontram uma menininha que tá meio do lado de fora, perdida, e eles convidam ela pra jantar com eles. E, eventualmente, eles percebem que essa menininha tava sofrendo violência doméstica, e resolvem ficar com ela. Então esse é o pontapé inicial da história. E o dispositivo que o Coreda vai usar é a chegada de uma personagem externa, de uma personagem estrangeira, do elemento estranho que vai passar a fazer parte daquele núcleo e que vai fazer com que a lógica se modifique. Mas diferente de filmes como, por exemplo, A Origem, do Christopher Nolan, no qual a personagem de fora chega pra dar oportunidade pra que a trama seja explicada pro espectador, e pra que aqueles personagens sejam apresentados e as relações entre eles explicitadas, no caso do Coreda, não é pra isso que ele vai usar ela. Ela é, sim, um pouco espectadora, mas você vê que muito da explicação vai chegar só no final. Nesse caso, ele vai fazer um pouco como O Profissional, do Luc Pesson, em que a personagem de fora vem pra desestabilizar a lógica moral, o comportamento daquelas pessoas, e pra dar oportunidade pra aquelas pessoas se repensarem, serem melhores. A menininha Yuri, ela vai gerar algum tipo de identificação com cada um dos personagens. Ela vai preencher um espaço que tava faltando na vida de cada um deles, mesmo que eles não percebessem. Você vê que eles estão fazendo as coisas de uma maneira meio alienada, meio repetitiva, e quando chega esse elemento novo, eles... Opa, peraí, tem uma pessoa aqui diferente. Uma pessoa que não sabe quem eles são, que não sabe o que que eles têm no passado, que ainda não tem noção do que que é certo e o que que é errado. Eu acho que a questão central do filme, que é o que eu vou tratar aqui, é a ambiguidade moral. O Koreda, ele vai apresentando pra gente esses personagens, e a gente percebe que tem alguma coisa que não tá encaixando direito naquelas histórias, ou naquela conexão entre eles, a gente não sabe muito bem o quê. Mas, eventualmente, a gente vê que aquilo que conecta essas pessoas tá muito ligado ao lugar da ilegalidade, da amoralidade, daquilo que é errado. E aí eu queria frisar essa diferença entre amoralidade e imoralidade. São diferenças sutis entre essas duas palavras, mas que eu acho que vale ser ressaltado aqui. O imoral tem uma conotação muito mais intencional, uma coisa muito mais oposta à moralidade. É o desonesto, é o devasso, é o libertino. Já o amoral leva pra um lugar da falta de consciência da moral. Uma pessoa que age de acordo com a sua própria ética, e que, eventualmente, não é conectada à ética moral mais ampla da sociedade. Pra mim, particularmente, quando o filme revela a ligação entre eles e o fato de que eles estão ligados a vários atos de delito, eu já tô apaixonada por eles. Isso não muda a maneira como eu enxergo eles. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que o filme nem condena e nem endossa as ações desses personagens. Ele mostra que existem nuances entre o que a gente considera de certo e errado. E essa decisão de apresentar os personagens primeiro, de fazer a gente se aproximar aos poucos deles, pra depois entender qual é o passado, a origem dessas pessoas, nos dá a possibilidade de compreender, de ter empatia por eles. Existe uma certa aura de inocência que é o que vai dar a base pra essa ambiguidade moral que vai percorrer o filme. E eu acho que uma das rachas dessa moralidade tá na distância entre a intenção dos nossos gestos, das nossas ações, e a interpretação factual, legal. E aí, voltando nessa questão da amoralidade, eles criam uma lógica interna que permite que os atos deles façam sentido pra eles. Então, por exemplo, tem uma cena em que o Shota pergunta pra mãe se é certo furtar das lojas, e ela fala o que o seu pai tá te dizendo. Aí ele diz... Bom, ele disse que enquanto as coisas não foram compradas na loja, elas não pertencem a ninguém. Então você vê que as personagens, elas criam subterfúgios pra permitir que elas façam o que elas estão fazendo. E eu acho que isso é uma coisa muito comum. Eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso. Por exemplo, uma pequena omissão sobre alguma coisa que você pensa, ah, não vai magoar essa pessoa se eu não contar. Ou então, ah, se eu contar eu vou acabar magoando e eu não quero me responsabilizar por isso. Isso é uma lógica que a gente cria pra gente e que vai justificar o que a gente tá fazendo. Pode ser um pequeno furto numa loja, e aí você pensa, essa loja faz parte de um sistema capitalista e eu não quero ajudar o sistema capitalista. Por exemplo, as pessoas que decidem que elas não vão declarar tudo no imposto de renda, porque pensam, poxa, eu não vejo o meu imposto sendo usado pra coisas boas, por que eu vou declarar tudo e vou acabar tendo que pagar, sendo que eu não vejo esse retorno do meu investimento. Pode ser também, por exemplo, as pessoas que compram maconha e drogas e que usam como justificativa o fato de que o sistema tá errado, que deveria ter uma discussão aberta sobre legalização das drogas e que talvez o problema da violência esteja muito mais ligado com a proibição das drogas do que com a legalização. E aí elas usam isso pra se permitir fazer o que elas querem. Então você cria uma lógica interna pra poder seguir com o seu desejo individual, que muitas vezes vai contra aquilo que é tido coletivamente como certo. E aí voltando naquela questão que eu falei da presença desse elemento externo que é a Yuri, dá a impressão que as personagens elas viviam num certo automático, sabe? Repetindo as ações, fazendo de novo as coisas que elas percebiam que funcionavam. No início mesmo, pouco tempo depois da Yuri ter chegado na casa deles, a mãe tá conversando com o pai, falando que a gente não questiona mais a maneira como a gente é. A gente acaba se acostumando com essa nossa maneira de pensar o mundo. A presença da Yuri, ela instaura uma possibilidade, ela permite que essas personagens possam realmente atuar dentro desses papéis esperados por eles, de mãe, de avó, de irmão, de pai. É ela que vai gerar uma vontade genuína, um desejo de poder realmente se encaixar dentro desses papéis, para além das aparências. E é bonito como o filme consegue levar os personagens a uma conscientização, a uma responsabilização daquilo que eles vinham fazendo, sem necessariamente se acharem monstros, pessoas terríveis. E uma outra característica que é muito presente na cinematografia do Koreeda é esse milagre do banal. Eu tava assistindo um vídeo que fala um pouco sobre a cinematografia do Koreeda e eu achei lindo uma coisa que o rapaz comentou. Ele diz que os momentos são o mundo. E eu concordo plenamente. Eu acho que em vez dele escolher essa transcendência, ele encontra o sublime aqui, nessa relação, assim, nessa relação do dia a dia, no banal mesmo, no comum, nos momentos em que a família está reunida, em que estão todos compartilhando a mesma coisa, de você olhar para o outro e perceber o outro, de você realmente estar enxergando o outro, de ter uma troca real e genuína. E talvez isso não faça muito sentido, mas as situações são apenas aquelas situações. Cortar uma cebola é cortar uma cebola. Passar manteiga no pão é passar manteiga no pão. Você não precisa de uma grande metáfora para atingir uma coisa, o belo nisso, sabe? Exatamente esse momento insignificante é o que contém todo o mundo, sabe? Toda a verdade do mundo. E ele consegue fazer isso. Outros diretores que fazem isso muito bem e que eu recomendo a cinematografia é o Yasujiro Ozu e a Naomi Kawase. São outros diretores japoneses que eu gosto bastante. Eu começaria pelo filme Bom Dia, do Yasujiro Ozu, para quem não conhece. É um filme muito fofo, um filme que ele fez em dois momentos diferentes da vida dele. Um, quando ainda era cinema mudo, e depois ele fez uma refilmagem. Os dois são maravilhosos, mas se você tem alguma dificuldade com cinema mudo, eu sugiro que você vá direto para a segunda versão do filme, que é esse Bom Dia. E aí, só para fazer um comentário rápido sobre essa questão do sublime que a gente encontra no Banal, tem um filme do Nicholas Ray, que é o filme In a Lonely Place, que em português é No Silêncio da Noite. E nesse filme, o Humphrey Bogart tem uma cena em que ele está indo tomar café da manhã com a mulher dele. E ele fala que muitas vezes são essas cenas em que são apenas duas pessoas conversando e tomando café da manhã juntas que contém toda a noção do amor que eles compartilham. Muito mais do que se eles estivessem declarando o amor um para o outro. A luz está caindo, gente. Então vocês vão reparar que vai ter uma transição aqui luminosa de exposição. Um outro diretor e um outro filme que eu acho que conseguem ter essa sensibilidade também do modo de tratar o comum e da potência amorosa que você tem nesses pequenos momentos é o François Truffaut. Sobretudo o filme Beijos Proibidos da saga do Antoine Duanel. Recomendo bastante. Mas então é isso. Vocês podem assistir Assuntos de Família no Netflix. Eu gostei demais desse filme. Achei extremamente lindo. Chorei, ri. É um filme que realmente consegue abraçar o escopo das emoções humanas. Eu vou tentar assistir outros filmes dele para poder trazer mais reflexões e eventualmente poder fazer comparações entre eles. Mas por enquanto é só. Oi, gente. Eu vim aqui meio descabelada para finalizar essa crítica. Eu estava terminando de editar o vídeo e aí eu percebi que eu não tinha conseguido resumir de uma maneira mais concisa as coisas que eu achava mais importantes sobre o filme. Então para fechar, eu vou falar aqui os pontos que eu achei que eu deveria sublinhar. Um é a genialidade do roteiro em envolver a gente emocionalmente enquanto espectador para depois do plot twist final colocar a gente num certo dilema moral. A outra coisa é a operação que esse dilema traz para a gente. De nos propor a repensar essa estrutura dual da sociedade na qual a gente vive. E também de convidar a gente a enxergar as nossas hipocrisias e a sermos generosos uns com os outros. E ainda, apesar deles andarem fora da linha do que é tido como certo, fica-se subentendido que os representantes-chefe desse grupo tinham sido maltratados ou magoados no passado e que talvez por isso tenham sido levados a tomar atitudes duvidosas ou criminosas. Mas fica explícito que eles são capazes de atos de extrema generosidade e de afeto e que são eles que vão proporcionar uma verdadeira sensação de família amorosa para Yuri. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por essa audiência. Se vocês gostaram dessa resenha, por favor, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem sempre saber quando eu estiver trazendo uma resenha nova, vocês podem alertar o sininho, apertar o sininho, deixar o sininho, ativar, ativar o sininho. É isso.